Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Eu odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum dia eu encontro para cuidar de vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Os Smurfs orgulhosamente apresentam as incríveis aventuras de Robin Smurf e seus alegres Smurfs. E, graças a minhas habilidades de direção, esta será a melhor peça de todas. Essa peça vai detonar, gênio. Na verdade, eu devo ser o melhor diretor da história de todo o mundo. Salve, gênio. Nós queremos Robin Smurfs. E eu também sou um ator incrível, vocês vão ver assim. Na verdade, sou tão talentoso que nem eu mesmo acredito. Salve aí, gênio. Não acho que gênio seja a palavra certa para mim. Sim. Ai, eu odeio gênios. Olá, Vossa Majestade. Bom dia, Majestade. Então, vocês coletaram os impostos dos servos Smurfs? Bom, nós não... Na verdade, eles foram roubados, Príncipe Chou, pelo Robin Smurf. Robin Smurf, sempre Robin Spod. É isso que tem a dizer, Smurfs incompetentes. Donzela Merian, venha aqui, por favor. Donzela Merian, preciso de um plano para derrotar esse tal de Robin Smurf. Ah, o Príncipe John. Então vai precisar do mais brilhante, impiedoso e temido Smurf de toda a vila. Hum, está certa. O xerife de Nothing Smurf. Xerife, xerife, venha aqui. Chamou o gênio. Ah, digo, senhor. Ah, ah, deixa que eu resolvo isso para você, gênio. Ah, me desculpe, senhor. Ah, digo, me desculpe, gênio. Ah, eu digo, desculpe, senhor. Ah, eu... Aí está, Smurf gênio, um castelo de verdade. Xerife, usei a chave do meu plano para derrotar Robin Smurf. Qual é o plano para derrotar Robin Smurf? Precisaremos de muitas amoras. Sim, claro, amoras. Sega o meio. Aqui estão os impostos que coletei impiedosamente de cada camponês Smurf deste reino. Aquele infeliz do Robin Smurf planejava roubar todo o resto e devolver... Credo, aos pobres. Xerife, o seu trabalho é... Qual é o trabalho do xerife? Usar um disfarce. Usar um disfarce. E depois? Depois ir à floresta com estas amoras. Sim, claro. Ir à floresta levando estas amoras. E depois? Enganar o Robin Smurf para que ataque. E depois capturá-lo. Entendeu? Bom, eu ancho. E vocês, idiotas, vão com ele. Eu adoraria, mas meu gato precisa comer. Eu tenho certeza que o xerife pode resolver sozinho. Tenho sonecas agendadas. Se não forem com ele, os jogarei na masmorra. Conta comigo. Ótimo plano. Quem precisa dormir? Adoramos essa vida de energia e alegria com Robin Smurfing Smurfwood. Todos terão chance de aproveitar. Sabemos que cada servo irá gostar. Ah, são todos legais! Muito legais! Ai! Ei, tenha mais cuidado, pequeno John. Odeio ver uma beleza dessas estragada. Robin! Robin! Donzela Marion está encantadoramente linda. É quase tão linda quanto eu. Robin, o xerife está vindo pra cá com amoras. E ele vai tentar enganar você. O xerife me enganar? Eles já estão aqui, Robin. Fiquem em posição, queridos Smurfs! Mas justo na hora do almoço! Eu odeio comer e correr. Ah, nossa... Ah, somos apenas viajantes indefesos nesta floresta terrível. Ali estão, Robin! Vamos pegá-los! Temos tempo! Temos tempo! Será que meu chapéu está tão bonito quanto eu? Ah! 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 Vamos torcer pra que Robin Smurf não nos ataque e roube nossas amoras. Minhas saudações, seus patifes! Robin Smurf? Oh, não! Sim, agora me entreguem suas amoras. Agora! Atacou os Smurfs errados dessa vez, Robin Smurf? Ataquei mesmo? Sabia que estávamos vindo! Esperto! Vocês não acham? Atchim! Socorro, Robin! Socorro! Socorro, Robin! Socorro! Por favor! Socorro! Por favor! Não tema, donzela Marion, querida! O único e original Robin Smurf chegou! Oh, Robin! Eu amo você! E você acha que isso me espanta? Tenha uma boa volta, querida donzela! Seja você quem for! Oh! Sabe exatamente quem ela é, Robin Smurf? Ela contou o que viríamos, não contou? Não contou? Nunca havia antes em toda a minha vida! Adeus, linda donzela! Adeus, linda donzela! E para vocês quatro... Mil obrigados por contribuir com estas amoras e estes lindos corcéis para os camponeses de Notting Smurf! Aproveitem a viagem de volta, gentis senhores! Vamos me traçar para a soneca! E vamos andando! E diga ao Príncipe John que até o rei voltar, Robin Smurf e seus felizes Smurfs o combaterão para garantir a verdade, a justiça e a vida de todos os Smurfs! Oh, Robin, como você é malvado! Seus murros, era para enganarem Robin Smurf e não para serem enganados! Deveriam escaldar suas cabeças, não os pés! Mas, senhor, eu sei que Marian avisou Robin Smurf que estávamos chegando! Isso é absolutamente impossível! Marian me ama com todo o seu coração! Ai, ainda me lembro do primeiro momento em que ela me viu! A flecha do cupido acertou o coraçãozinho dela! Tive uma ideia! Acabei de ter uma brilhante ideia! Num torneio de arco e flecha, Robin Smurf não resistirá! Ah, bom, sabe como é, senhor? Robin Smurf vencerá tudo! Claro, seu estúpido, essa é a ideia! Se ele vier sem disfarce, todos saberão quem ele é! Ah, todos saberão? Mas como saberão? Porque ele vai vencer! E aí, o pegaremos! Ah, 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 ah! Au! Ai! Uh! Ai, martelar não faz bem para os meus dedos! Um torneio de arco e flecha amanhã! Fantástico! Lá, 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 lá! Noel, lindinha, querida! Senhor maravilha! Pode entrar! Oi, meu docinho! Está se aprontando para o torneio? Este torneio é o plano mais brilhante entre todos os planos brilhantes que eu criei! É uma armadilha para pegar Robin Smurf! Ah, ah, é? Ah, quer dizer, quer dizer, é mesmo? É um plano maravilhoso! E sabe o que o Sir Flynn acha? Que você é amigo do Robin Smurf! Não é ridículo? É sim, ridículo! Pense bem, sem o Robin Smurf atrapalhando, nós podemos nos casar! Não seria sensacional? É sim, ridículo! Ai, seremos tão felizes juntos! Tem sorte de ter a mim! As donzelas do reino dariam tudo para poderem casar comigo! Mas eu escolhi você! Pronto, Robin! Atacar! Vai vencer o torneio facilmente, Robin! É! Você é o melhor arqueiro de toda nota em Smurf! Eu sei, eu sei! Robin! Robin é uma armadilha! Robin! Robin não vá ao torneio! É uma armadilha! Mais uma armadilha ridícula do Príncipe John! Ah, não se preocupe com isso, Marion! Eu irei disfarçado! Não, Robin! Ele estará esperando por você, por favor! Não vá! Não se preocupe, Donzela Marion! Afinal, os camponeses têm o direito de ver um arqueiro brilhante! Certo, meus Smurfs? Certo, Robin! O que eu posso fazer? Senhoras e senhores, o maior arqueiro de toda a corte real! O xerife de Notting Smurf! Ah, é legal! Legal! Tudo que tenho que fazer é acertar aquele ponto vermelho! Ah, isso é bem fácil! Ah, que tonto! Senhor Fairbanks! Ah, é o xerife de Notting Smurf! Não, 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 idiota! A flecha! A flecha! Ah, sim! A flecha! A flecha! Como, camponeses? Legal! Tem algum Smurf que possa fazer melhor? Mas é claro! Eu! Ah, Robin! Ah! Às vezes, fico surpreendido comigo mesmo! Só um Smurf poderia ter feito aquilo! É o Robin Smurf! Prendam-no! Joguem-no na masmorra! Acorrentem-no! Isso não me incomoda nem um pouco, Príncipe John! Acorrentem os puços! Sem problema! Pegue o arco e a flecha! Pegue o espelho! Não, não! Tudo menos isso! Foi derrotado, Robin Smurf! Derrotado, derrotado, derrotado! Vai apodrecer aqui, pelo resto de sua vida! Alguém falou em apodrecer? Alguém falou em aposentas! Alguém falou na parte de sua vida? Você não gosta de ser que ele ia ter porque ele ia ter feito. Má, rapazes constantemente, pelo resto de sua vida? Alguém! 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 Essa peça vai detonar, gênio! Quem é? Se tem uma coisa que não aguento, são camponeses que comem bem. Procurem mais amoras! Vou ver na cozinha! Eu vou ver no lixo! Eu vejo no quarto! Pegaram isso do Robin Smurf? Prendam-nos! Oh, não! Por favor! Somos inocentes! Acorrentem-nos com os outros! Quando o Robin Smurf descobrir isso, ele vai nos resgatar! Robin Smurf! Ele vai nos salvar! Ah, então vocês ainda não souberam? Oi, pessoal! Ha! Aquele é o seu Robin Smurf! Vamos sair daqui! O que faremos agora? Nós não somos muita coisa sem o Robin Smurf! Estou tão preocupado com ele que não consigo fazer nada! Eu não como, eu não durmo, eu não rimo! Eu também! Eu não como, eu não como, eu não como! Não, isso não é inteiramente verdade! Pequeno Joe! Monge Smurf! Donzela Miriam! O que está fazendo aqui a essa hora da noite? Aqui! Coloquem essas roupas! Eu tenho um plano para salvar o Robin! Vamos lá, pessoal! Ah! Livre novamente! Mas que sorte deste mundo! Até aqui tudo bem, Robin! Ninguém viu a gente! Que tipo de Smurf estaria acordado até essa hora da noite? Ah! Nossa! Quem são vocês, Smurfs? É... Somos... Somos guardas, xerife, levando prisioneiros para outra prisão! É, mas eu não fiquei sabendo de nada disso! Nós não parecemos guardas? Sim! Eu... Acho que sim! Azar o seu, Robin Smurf! Vai ficar pra sempre na prisão! Você é muito cruel, seu xerife! Donzela Miriam! Agora que cuidei da tripativa e do Robin Smurf, acho que posso te perguntar uma coisa! Donzela Miriam, gostaria... É... É meia-noite até agora, tudo bem! Agora não, seu imbecil! Mas eu só queria que você soubesse que os guardas levaram Robin Smurf! Tá bom! Tá bom! Como eu dizia... Guardas? Levando Robin Smurf? Parem! Parem em nome da lei! Robin! Fujam nobres camponeses, enquanto eu e meus Smurfs lutamos incansavelmente em seu nome! Qual a sua estratégia, Robin? Mas que estratégia? Vamos cair fora daqui! Atrás deles! Não podemos deixá-los escapar! O pão de levadiça! Abram! 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 Ah, nossa! O quê faremos, Robin?! Robin?! Robin!? Você é uma visão inspiradoramente bela, Robin! Robin, corra! Estamos presos na ponte levadiça! Essas manchas não sairão nunca mais! Não existe esmante como você, Robin! Verdade, meu pequenino John! Essa é a pura verdade! Voltem aqui, seus esmantes espetulantes! Adeus, príncipe John! Alguém vai pagar por isso e vai pagar muito caro! Meia-noite e trinta e cinco e tá tudo tranquilo! Eu já disse pra ficar quieto, seu tonto! Ah, meus queridos Smurfs, como é bom estar aqui de volta! Sim, sim, Robin! Nós amamos você, Robin! Ei, Robin! Obrigado, meus queridos Smurfs! Amo a todos vocês também! Eu disse isso mesmo? Robin! Robin! O que aconteceu, meu nobre camponês? Aconteceu que o príncipe John prendeu a jovem Mary na torre! Na torre? Sim, na torre! Ele sabe que ela o ajudou a escapar! Dessa vez, esse príncipe foi longe demais! Agora que dividi o reino pela metade, cobrarei impostos impiedosamente desta metade e sem piedade desta outra metade! Pronto, Robin! Vamos lá, estou prontinho! E quando meu irmão tonto, o rei Richard, retornar, aí sim devo me declarar rei! Longa vida ao rei! Saudações, servos miseráveis! Robin Smurf! A sua disposição! Atacar! Tom! São cinco contra um, Robin Smurf! Você não tem a menor chance! Eu devo estar no céu! Pode contar novamente? Um, dois, três, dez contra cinco! Eu não tenho uma chance agora! Agora sim, a gente não tem a mínima chance! E se vocês nos derem dois dos seus? Covardes! Ninguém conseguirá me deter! Amarre todos eles! Tenho assuntos heróicos a resolver! Socorro! Socorro, Robin! Socorro! Deixe-me ir, seu Smurf malvado! Deixe-me ser o rei! Robin Smurf sabe que será melhor pra ela! Olá, pessoal! Não vai me deter, Robin Smurf! Ah, seu malvado! Posso ajudá-lo em alguma coisa, Harmonia? Ei, Richard, voltou! O que eu tenho nas costas? Brincadeirinha! Pode cortar isso pra mim, senhor! O destino do reino dos Smurfs depende disso! Claro! Faça boa viagem! Não adianta, Robin Smurf! Ah, tenda-se! Vai! Robin Smurf, eu agradeço por proteger meus assuntos reais enquanto estive fora! Isso era o mínimo que eu podia fazer, meu senhor! Ah, Robin, você foi Smurf maravilhoso! Eu sou maravilhoso! Marion, só tem uma coisa mais incrível do que ganhar um beijo seu! Ganhar um beijo de mim mesmo! Ah, Robin! Ah, Robin! Obrigado, 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 meus queridos Smurfs! Eu agradeço os aplausos porque mostram que reconhecem o talento quando o velho! Eu odeio talento! Só houve uma falha em minha opinião! Eu deveria ter sido Robin Smurf! Desce logo do palco, gênio! Ah, não aguentamos mais! O vaidoso foi mais ou menos, mas eu daria vida nova a esse papel! Afinal, que Smurf é mais arrojado? E bonitão! Obrigado, obrigado, obrigado!